Olá, boa tarde. Acompanhe as notícias desta terça-feira. O Superior Tribunal de Justiça vai julgar na quinta-feira, dia 1º de março, o pedido de habeas corpus feito pela defesa do ex-presidente Lula. A sessão está marcada para começar a 1 da tarde. No final de janeiro, enquanto a corte ainda estava em recesso, o ministro Humberto Martins rejeitou o pedido. O habeas corpus foi protocolado pelos advogados de Lula, depois que o ex-presidente foi condenado em segunda instância a 12 anos e um mês de prisão, o que já permite que a pena seja executada. O Supremo Tribunal Federal condenou o senador Assir Gurgax a 4 anos e meio de prisão em regime semiaberto por crimes cometidos contra o sistema financeiro. Quanto à acusação de estelionato, Assir foi absolvido. A corte também suspendeu os direitos políticos do senador, mas caberá ao presidente da casa, Eunício Oliveira, submeter a decisão ao plenário. De acordo com a denúncia aceita em 2015, Gurgax conseguiu um financiamento em 2002 no Banco da Amazônia para a compra de sete ônibus. O senador à época informou que cada veículo custaria R$ 290 mil, mas laudos apontaram que os coletivos custaram bem menos, R$ 12 mil cada um. O ditador norte-coreano Kim Jong-un e o pai dele, Kim Jo-il, usaram passaportes brasileiros falsos para pedir vistos para países do Ocidente na década de 90. Os documentos foram emitidos pela Embaixada Brasileira em Praga em 1996, segundo a agência Reuters, que divulgou as informações hoje. Ainda não se sabe se os vistos foram de fato obtidos. O passaporte com a foto do atual ditador norte-coreano foi emitido em nome de Joseph Puag, com data de nascimento de 1º de fevereiro de 1983. Já o documento do pai dele leva o nome de Ijong Choi, com data de nascimento de 4 de abril de 1940. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou que o caso está sendo investigado. Essas e outras notícias você acompanha em veja.com. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou que o 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 Brasil afirmou que o